Rapaz do céu, se prepara que os rumores estão à tona aí dizendo que dia 25 desse mês um showcase do Playstation tá pra acontecer. E a pergunta que fica, né, óbvio, né? O que os caras vão apresentar? Bom, vamos dar uma olhada. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, mais uma vez. É um prazer te receber. Muito obrigado pelo carinho, audiência. E cá estamos novamente com um rumor, cara. Dessa vez é sobre o showcase da Playstation que há alguns dias, né, a gente tá ouvindo falar bastante coisa a respeito. Rumores apontam pro final desse mês e tal. Só que dessa vez, um cara bem antenado e que geralmente traz informações certeiras, né, o Jeff Grubbs, vocês estão ligados? A gente já falou muito dele aqui. Tá afirmando aí que dia 25 de maio vai ser o tão esperado showcase da Playstation, cara. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui da PSXBR. Um salve pros nossos maninhos. Vamos dar uma olhada o que que tá escrito aqui, ó. Rumor, Playstation Showcase será na semana do dia 25 de maio. De acordo com o jornalista Jeff Grubbs, a Sony tá programada pra realizar um Playstation Showcase. E a gente sabe que o Showcase é bem diferente de Playstation State of Play, né? Vocês estão ligados que o State of Play é mais... Mas o Showcase é pra mostrar o porquê os caras tá aqui. Então, ai... E sem contar também que a gente tá em... É... Há poucos dias, né, do que seria, né, há um mês, basicamente, do que seria a E3. E como a E3 não vai acontecer mais, a Playstation já tinha avisado que não iria e tal. A gente sabe que eles... É... Separam as empresas, né? Separam esse mês aí, finalzinho de maio, junho e julho, pra mostrar todas as suas novidades. Vai ter o Summer Game Fest. Então, é de se crer que sim, nós teremos um baita Playstation Showcase. Vamos continuar aqui. Quanto ao que está mostrado durante o Showcase, o que vão mostrar e tal, não há informações. Alguns jogos que podem ser apresentados. Marvel e Spider-Man 2. Notícias da parceria entre Playstation e Konami e prováveis jogos do VR 2. Aliás, né, sobre a Konami, tá... Mais uma vez, tá rolando um boato gigantesco, que tá rolando aí um remake do Splinter... Splinter Cell. Do Metal Gear, mano. Do Metal Gear 3 aí e tal. E... A gente sabe que já faz um tempo que eles estão falando sobre isso e tal, mas quem sabe, né? Agora não é verdade. Bom, não sei. Spider-Man 2, galera, eu acho que é quase que certo. Não dá mais pra... Pra adiar. Ah, eu acho que Showcase é pra mostrar paulada mesmo. E já existiam rumores de que em breve começariam aí as novidades sobre o Spider-Man... Marvel e Spider-Man 2. Inclusive, soltaram uma HQ gratuita agora do jogo. Então, eu acho que o marketing tá começando. E a partir do próximo Showcase da Playstation, independente de que data que vai acontecer, o negócio vai ser pauleira pra cima do marketing desse jogo. Ele ainda tá previsto... Ele tá previsto, né? Pra esse ano ainda. Então, caras, é quase que certo que Marvel e Spider-Man vai rolar. O que eu acho que não vai rolar, mas eu ficaria... Nossa, doido se acontecesse. Era um trailer do Marvel's Wolverine. A gente sabe que Marvel's Wolverine provavelmente vai sair o ano que vem, ou 2025. Mais um trailer, cara. Em CG mesmo. Os caras poderiam colocar pra manter o jogo na boca da galera, né? E eu adoraria que acontecesse isso, mano. Bom, vamos lá. A Sony está trabalhando em uma espécie de novas atualizações específicas do Playstation... Playstation 5. Incluindo novas versões dele, um novo dispositivo portátil, né? Que ninguém sabe como é que vai ser aí. Um novo PSP, sei lá, enfim. Não está claro se a Sony vai mencionar esse tipo de coisa de hardware, né? No Showcase ou se eles vão guardar os anúncios pra um evento de hardware independente. Mas jogo, com certeza, o bagulho vai torar. Uma ressalva foi que o Grub disse que o Showcase acontecerá... Ó, galera, então errei aqui. Não é que vai acontecer no dia 25. Vai acontecer na semana do dia 25, tá? Isso deixa em aberto que a Sony pode mudar a data antes que a empresa esteja aparentemente pronta pra anunciar. Aqui tá o tweet, né? Do Jeff Grubb. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó o que ele tá falando aqui. Summer Game... É... Summer Game Fest... O quê? Summer Game Mess de Jeff Grubb tem uma atualização. Esse momento no Playstation Showcase tá certo a partir de agora, tá? Então ele mostra aqui os eventos dos quais ele já sabe que vai rolar ainda esse ano, entre eles, até o TGA lá embaixo. E colocou aqui como primeiro, ó. Na semana do dia 25 de maio vai rolar o Playstation Showcase. Então por conta disso que tá todo mundo ensandecido e crente que isso vai acontecer. Caras, assim... Existem vários jogos que eles podem mostrar, na minha opinião, tá? Eles podem mostrar mais do... Do Silent Hill 2 Remake. Eu acho que seria muito brabo se eles mostrassem. O Spider-Man, na minha opinião, é base... Mano, praticamente certo que vai acontecer isso aí. Agora o Wolverine, como eu falei pra vocês. Tá muito longe, mas, pô... Eu acho que pra dar uma ensandecida na galera, isso seria meio que, velho, absurdo, né? De se mostrar. Outra coisa que eu acho que pode acontecer muito, né? São jogos da Naury Dog. A Naury Dog tá quietinha aí já faz um tempo. A gente sabe, né? Que tem o The Last of Us aí, multiplayer, rolando aí em desenvolvimento com eles. E é bem possível que esses caras venham com um gameplay e uma data de lançamento desse modo, né? De The Last of Us. Aparentemente, segundo o que eles disseram e os rumores também apontam, né? Esse The Last of Us, né? O modo multiplayer tá sendo o projeto mais ambicioso dentro da franquia. E, pô... Eu não sou muito de multiplayer, vou ser bem real pra vocês. Mas se o negócio tiver realmente a qualidade, né? Do The Last of Us Part 2, cara? Do remake agora, do Part 1. Eu acho que vai valer a pena dar uma espiada nisso aí. Fora isso, a gente sabe que os caras têm a IP nova ainda não anunciada. A gente não sabe o que pode ser isso aí. Fora sequências que podem acontecer. Eu não sei, cara. Eu acho que da Naury Dog a gente vai ver alguma coisa. O The Last of Us multiplayer, pra mim, junto do Spider-Man, é quase que aí uma certeza, tá ligado? Mas o restante, eu não sei se eles vão mostrar a nova IP ou não. Bom, o que vocês acham que vai acontecer nesse State of Play... Perdão. Nesse PlayStation Showcase, né? O que vocês acham que seria mais chamativo? O que seria médio mostrar agora? O que vocês acham que é impossível mostrar agora? Comenta agora que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Mas, na minha opinião, Spider-Man e o The Last of Us, né? O multiplayer é de ler e os caras têm que mostrar. E eu vou adorar ver o que tanto, né? Eles vão colocar nesse modo aí. E o Spider-Man é o hype de geral, presumo. Já pensou também se os caras colocam um trailer ou teaser de Ghost of Tsushima 2? A gente sabe que o jogo, ele tá em desenvolvimento, né? Mas não vimos nada dele ainda. Se os caras mostrassem um teaser também, o Liu ia dar surto. Bom, nós vamos cobrir o evento, se rolar. E saibam que uma hora antes do evento a gente vai estar aqui. Quando eles anunciarem oficialmente isso, já deixa aí agendado aí, ó. Vou assistir lá no Liu. Uma hora antes ele vai estar online e a gente vai estar lá pra estar trocando ideia. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Comenta o que você acha. Tchau. 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 Tchau.